Já tá aí, 25 de novembro de 2021, quinta-feira, tudo bem aí? Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com um texto de uma história em PQVI, tá? Chama A Fábula da Convivência. O que será que essa historinha vai nos contar? O que é convivência? É conviver com as pessoas. Nosso primeiro grupo de convivência é a nossa família. Depois vem a escola, tem o grupo da igreja, da comunidade, do bairro. E temos que saber conviver, porque ninguém é igual de ninguém. Cada ser humano é diferente do outro, tem suas qualidades, tem suas características. E todas são importantíssimas e devem ser respeitadas. Então, conviver hoje é uma tarefa não muito fácil, porque temos que ter muito respeito e tolerância. Se não tivermos, a convivência não será das mais agradáveis, né? Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma manada de porcos e espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutualmente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com preocupações, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial. Perceberam a importância de respeitar o limite do outro para podermos estarmos sempre juntos? Para mantermos nossa família unida, por exemplo, como cada um é de um jeito, cada um tem suas características, cada um tem uma personalidade, que nós temos que tentar compreender e respeitar para prosseguirmos juntos. Porque não é fácil viver sozinho. Ninguém vive sozinho. Fica muito difícil. Então, essa convivência, em primeiro lugar, nesse espaço familiar, depois na escola, que é um lugar que vocês ficam muito tempo juntos também, com várias pessoas diferentes de você, e que você tem que ter tolerância e compreender que todos temos valor. Nenhum é melhor que o outro, para podermos conviver com muita harmonia e paz. Pensa nisso. Aí você pode pensar aí, o que eu posso fazer para melhorar a convivência lá dentro da minha casa? Eu cumpro com meus deveres, com as minhas obrigações? O que eu faço para viver bem dentro da minha família? O que representa a minha família? A sua família para você? Não é difícil. E nem possível. Se pergunta aí, como você pode colaborar para essa harmonia familiar, essa harmonia na escola, nos grupos que você convive? No livro de geografia, na página 117, vai dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi a questão dos recursos naturais, a utilização dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. A importância de estarmos preservando o meio ambiente. Ok? Até amanhã.